Começando a festa do priminho de Graziele, Toninho, Antoninho Olha, dá um oi Dá um oi Oi É uma festa de quem? De Toninho, né? É Aí já tá no Pula Pula Tem a piscina ali, ó Que luz tá lá Olha aqui, ó Tá ali, eles tão ajeitando aí A festa do Antoninho, o que é, gente? Cozinheiro Ele ama liquido Não quer brinquedo, não quer nada O brinquedo dele é liquidificador Batedeira Amanhã dele vem o aniversário de cozinheiro A mãe do Antoninho, dá um oi Dá um oi Olha Que lindo O Antoninho Vai botar o Leon para o Leon para o Leon para as quatro Vou tirar a foto Vou mostrar direitinho, olha O Leon, olha Ele ama coisas de cozinha Liquidificador, geladeira Não quer nada de brinquedo Só os brinquedos é assim, coisa de cozinha Nas criançadas Nas criançadas Oi, Jana Oi, Jana Mãe Olha pra cá, filha Oi Pra Bruna Pra cá Naki só tá filmando, né? Olha, mamãe Olha a foto Olha a foto E Piedra tá feliz ali, vai te dar parabéns Olha a foto Tudo premium aqui de Grazi Oi Agora da foto Chegou mais gente Chegou essas pessoas Premium de Grazi Ali tem Duda Ali, ó Olha o batoninho, que lindo Não, não Agora tá Lúcia e Grazi Tá meio escuro, dá um olho Oi Oi galerinha Lúcia e Grazi Olha aqui, olha as duas Olha agora Olha agora Aproveitando a festa aqui, gente Olha Olha a tia, Lúcia Um tchau, tchau Mãe Beijo Cadê o beijo? Êêêêêêêêêêê Pronto Daqui a pouco vai pra pular, pula Aproveitando aqui a festinha do Antônio Eita, agora eu tô com alegria Eeeee Joga pra ela, filha Pra fora não, vizinho Pra cadinha Eeeee Aqui tá Arthur Talia e agora Pietro Agora já corta Tá habitando a minha criança Olha 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 Aproveitando a festa Bom que ela tá aproveitando a festa Porque todas as festinhas dos priminhos Nenhuma festa ela tá aqui Porque a gente mora em Santa Cruz de Capiparibe E os priminhos da família moram em Recife Como é esse cucumbia tá ano Dia 28 de dezembro A gente já tá aqui, né? Olha E agora lá na foto Hora da foto E ainda tão aqui brincando Artur e grande Artur gostou E ainda tem coisa aqui, ó Brigadeiro Dois peixinhos de colher Outro bombinho Brigadeiro de copinho Cachorro quente E E Dá um oi, Dalia Dalia Dalia, tu e grande E deixa um Dalia, deixa o que? Muito bem Agora o aniversário Dalia 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 A festa Tá boa Pra lá Filha Que tá perto Aqui, tá? Olha Vai pra lá Vai lá Isso Essa é a priminha De Grazi Tá lanchando Tá muito chique Deixa o like Muito bem Ó Tchau E Dalia Se inscreva no canal. 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 E aí